Foi feita uma pergunta aqui no nosso canal por um dos nossos inscritos relacionada ao Conama. E a seguinte pergunta, o Conama pode multar motos com escapamento com ruído superior a 99 decibéis? Então, vamos ler aqui alguns pontos do Código de Trânsito, da legislação, para termos ideia se o Conama pode ou não pode fazer essas multas. Então, olha só, artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 1997. Os veículos em circulação terão as suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecida pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA, para a emissão de gases poluentes e ruído. Então, vocês já perceberam aqui a presença do CONAMA também no Código de Trânsito, porque o meio ambiente é diretamente afetado pelo tráfego de veículos, ok? Então, vamos prosseguindo. Artigo 124 do Código de Trânsito. Para a expedição do novo certificado de registro de veículo, serão exigidos os seguintes documentos. Então, tem essa série de documentos aqui. E aqui no finalzinho, olha só, comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. Então, a princípio, sabemos que o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é um órgão normativo e consultivo. O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, ele também é um órgão normativo e consultivo também. Ele não está relacionado à aplicação de multas e arrecadação de multas. Não está relacionado a isso. Vou mostrar para vocês, aqui é a lei de número... Só um momentinho, olha só. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismo de formulação e aplicação e das outras providências. Artigo 8º. Compete ao CONAMA. 1. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionados pelo IBAMA. 2. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. 4. Homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. 5. Determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento e estabelecimentos oficiais de crédito. 6. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle de poluição por veículos, automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos ministérios competentes. 7. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. 8. Parágrafo único. O secretário do meio ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. Então, perceberam aqui como a função do CONAMA está bem relacionada à edição de normas, padrões nacionais, controle de poluição por veículos automotores. Perceberam que em nenhum momento a legislação fala sobre aplicação e arrecadação de multas? Então, vamos passar aqui para o Detran do Paraná. Detran do Paraná, ele apresenta aqui uma listagem de infrações relacionadas ao trânsito e ao meio ambiente. Então, a responsabilidade aqui dessas infrações é da autoridade de trânsito ou seus agentes à aplicação de multas. Olha só. Porque o CONAMA, ele é como o CONTRAN. Eles são conselhos. Ao passo que o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E aqui, neste caso, olha só, trânsito e meio ambiente. A legislação de trânsito prevê sanções aos condutores e proprietários de veículos que agridem ao meio ambiente, tanto de forma ativa quanto passiva. Olha só. Artigo 41, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Fala de quais situações em que se pode fazer uso da buzina, ou seja, com relação à parte ambiental relacionada ao ruído. Artigo 98, emissão de poluentes, alteração dos motores para a utilização de CMV, gás, metano veicular como combustível. Artigo 105, item 5, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruídos como equipamento obrigatório. Artigo 171, arremessar água ou detrito sob pedestres, infração média com multa. Artigo 172, atirar do veículo ou abandonar na via, objeto ou substâncias, infração média com multa. Artigo 226, não retirar qualquer objeto da via que serviu como sinalização temporária em caso de avaria no veículo, infração média com multa. Artigo 227, uso da buzina, quais situações e horários, infração leve com multa. Artigo 228, uso de equipamento de som, volume e frequência, perceberam? Inflação grave com multa. Artigo 229, uso de alarme que produza som e ruído que perturbem o sossego público, infração média com multa, apreensão e remoção do veículo. Artigo 230, item 11, veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão com defeito ou inoperante, infração grave com multa e retenção do veículo. Acredito que a dúvida que esse inscrito passou aqui para o canal está bem relacionada a esse artigo 230 do Código de Trânsito. Pois a pergunta foi justamente, Konama pode multar motos com escapamento com ruído superior a 99 decibéis? Então, quando há o problema no escapamento da motocicleta, onde ele não possui os dispositivos mínimos necessários para que esse equipamento produza um ruído que esteja dentro da legislação, ele incorre nesta infração aqui. Imagine aí uma motocicleta com escapamento com o tubo que faz o escape dos gases totalmente livre, sem nenhum meio de abafar ou amenizar o ruído. Então, ocorre esta infração aqui. Perceberam? Isto aqui está relacionado a trânsito e meio ambiente. No caso aqui, ruído. 18, mal-estar de conservação dos veículos ou reprovação na avaliação de inspeção de segurança. E de emissão de poluentes e ruído, infração grave. Artigo aqui ainda, 231, item 1 e 2. Derramando, lançando ou arrastando sobre a via qualquer objeto, combustível, infração gravíssima, comuta e retação do veículo. Olha só. Item 3. Produzindo fumaça, gás ou partículas em níveis superiores ao permitido. Infração grave. Artigo 245. Utilizar a via para depósito de materiais, mercadoria ou equipamentos em via, sem autorização, infração grave com multa e remoção da mercadoria. Perceberam, pessoal? Então, o CONAMA não está relacionado com essa questão de aplicação de multas. Com relação ao escapamento da motocicleta, é a autoridade de trânsito ou seus agentes. Como falamos aqui no início, o CONAMA é um órgão, ele é do Conselho, é o Conselho Nacional de Trânsito. E como lemos lá nas competências do CONAMA, não fala sobre aplicação de multas a veículos em via pública em circulação. Agora, claro que nas inspeções veiculares, os veículos têm que estar dentro da legislação para que eles possam obter o licenciamento. Então, sabemos que o CONAMA estabelece as normas relacionadas ao meio ambiente. Pessoal, o vídeo era só isso aqui mesmo. Peço a todos que deixem um joinha no vídeo, como de costume, para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal. Os inscritos no nosso canal são os primeiros a saberem quando vai ocorrer alguma alteração na legislação de trânsito. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos!